O Natal, comemorado no mês de dezembro para festejar o nascimento de Jesus, faz com que as cidades em várias partes do mundo se enfeitem para celebrar a data. Além dos enfeites, outro importante símbolo natalino é a figura do velhinho rechonchudo, de barba branca e traje vermelho de inverno. Na residência da família Bastos, o personagem querido por crianças e adultos cada ano ganha mais espaço para decorar o ambiente. Sabe encantar de todas as formas, sem deixar de homenagear o personagem mais importante da festa, o Menino Jesus.